Gosto muito de uma prenda Doira ou morena e um pouquinho charmosa Isto faz a minha vida ficar muito mais gostosa Faz, faz ficar muito mais gostosa Tendo gana e sendo bem carinhosa Mas claro que faz ficar muito mais gostosa Tendo gana e sendo bem carinhosa Mas quem é que não gosta, tchê? De uma prenda lindaça e cheia de dinheiro, hein? Duvido que alguém não bote No olhar de uma xinoca Cabelo longoso curto É o andar que provoca Fico tudo contente Quando uma prenda me topa Nem que seja uma coroa Tô firme na paçoca Tô, tô, tô firme na paçoca Só me cuidando no estouro da pipoca Mas claro que tô Tô firme na paçoca Só me cuidando no estouro da pipoca Nesses bailes aqui eu toco Que chegam fora charmoso Conquistando a prenda linda Eu fico tudo nervoso Sou feio das meus pés Mas eu sou muito jeitoso Pois muita prenda me adoro Pois sou muito carinhoso Sou, sou, sou feio das meus pés Mas sempre lá no meio Tem uma que quer Mas claro que sou feio Sou feio da cospé Mas sempre lá no meio Tem uma que quer Sempre sobra alguma Média esgarrada, tchau